Glória, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, vamos à meditação da Palavra de Deus. E se encontra no livro de Neemias, capítulo de número 6, Neemias capítulo 6, versículo 3, pela campanha pela qual estamos. E hoje terminamos a campanha. Neemias capítulo 6, versículo 3, e enviei-lhes mensageiro a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não podereis descer. Que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e for ter convosco? Queridos e amados irmãos, campanha e acompanhemos aí a história desse grande servo de Deus, Neemias. Sabemos que todo obreiro, todo aquele que é separado a obra, a obra de Deus, sabemos que como é árduo esse ministério em fazer a obra do Senhor. Por esse outro motivo, estamos aqui, nessa campanha, e estamos concluindo ela no dia de hoje. Quantas lições, explicações nós tivemos ao decorrer desses dias sobre esta passagem tão gloriosa. A passagem da mensagem da mensagem da mensagem de Neemias e a reconstrução na obra de Deus. Como onde eu havia falado, hoje nós, eu tenho um testemunho a contar a respeito da obra de Deus, a obra do Senhor. A obra que Deus assim colocou em nosso coração para assim fazer. Para quem muito não me conhece, e alguns já me conhecem de algum tempo, o meu ministério é evangelizar, é pregar a palavra de Deus. O meu ministério está em todo lugar, em todo canto, anunciando as boas novas do reino de Deus. Quando falamos em ministério, nós não falamos em praca, não falamos em religião, mas falamos sobre o chamado de Deus. Seria assim o jeito mais explicado, né, para nós compreendermos a palavra de Deus. Queridos amados irmãos, eu quero ser breve nesse testemunho, mas porque ele é longo, mas eu ainda tenho a palavra de Deus a terminar nessa campanha. Então, eu vou resumir mais ou menos o que Deus fez e o que Deus ainda está operando através, não somente dessa campanha, mas através de toda a trajetória, de todo o tempo que estamos servindo a Deus. Para quem sabe, né, e para quem não sabe, nós temos o ministério, a Igreja Pentecostal, a Assembleia de Deus, o Ministério Tochas Missionária. Fundada esse ministério há alguns anos atrás, eu tive muito trabalho, muita dificuldade em fazer continuação com que esse ministério viesse alavancar. Então, trabalhando de dia, um caminhão de frete e sempre conversando com Deus a respeito da obra do Senhor, eu falava com Deus, Senhor, Senhor, dá uma luz, fala conosco de que forma o Senhor quer que nós façamos a Sua obra. E passado algum tempo, o Senhor começou a abrir portas. O ministério, na verdade, teve dificuldade por não haver muita cooperação com os obreiros que se uniram ao ministério. Então, comecei eu e a minha esposa a ficar sozinhos no ministério. E eu falando com Deus e Deus, assim, começou a abrir as portas. Certa feita, eu já trabalhando numa empresa há já algum tempo, eu estava trocando o óleo do meu caminhãozinho, o caminhãozinho de aluguel, e de repente Deus me chama a atenção, uma aveia, um caminhão que estava jogado no meio do pátio do posto. E lá estava uma grande faixa, vendo-se. Eu logo de curiosidade perguntei quem seria o dono daquele caminhão. E assim comecemos ali a nossa história com aquele caminhão. E eu fiz um propósito com Deus. Quando eu entrei dentro daquele caminhão, eu fiz um propósito com Deus. Senhor, se for para o Senhor abrir essa porta, se esse aqui é um sinal que o Senhor está nos dando, eu gostaria que o Senhor fizesse com que esse bem viesse às nossas mãos e tudo ocorresse da segunda, segundo a sua vontade. E assim, eu estou tudo resumindo aqui, viu, meus irmãos. E assim, graças a Deus, para adquirir aquele caminhão por muito tempo, comecei a trabalhar, comecei a ter luta, mas toda luta tem também a sua vitória. E eu comecei, então, desde então, a guardar o dinheiro, o dízimo da igreja, para que nós fizéssemos o templo do Senhor. E ali, através daquele caminhão, através das viagens, eu e minha esposa fizemos esse propósito de guardar o dízimo da casa do Senhor. E ao tempo oportuno, nós viessemos a investir na obra. E assim ocorreu. Eu sei que muitas pessoas nos deixaram, muitos que estavam à nossa volta, não compreenderam a visão que Deus estava tendo conosco. Mas eu louvo a Deus, porque tudo que Deus faz, Deus faz perfeito. E fiquemos, só eu e minha esposa, um certo tempo tocando a igreja e também trabalhando na obra de Deus. Até que, esse ano de 2018, Deus começou a falar comigo fortemente, para que assim eu voltasse ao ministério anterior e ali unisse força e fé com o pastor daquela igreja, pela qual também sou participante, e ali nós se unisse. E eu falava, Senhor, mas é isso mesmo? Isso é isso mesmo. E assim Deus começou a encaixar o quebra-cabeça. E eu comecei a compreender a obra do Senhor. Hoje, graças a Deus, nós estamos aí com esse ministério que os irmãos estão vendo, nós estamos levantando o templo do Senhor, aonde vai ser pastoreado pelo pastor Luiz, juntamente com a irmã Joelma, e nós vamos ser os seus auxiliares. E fiz tudo o que fiz, irmãos, pela obra do Senhor. Guardei assim, então, o ministério que estava conosco, mesmo porque o pastor não trabalha sozinho, e não tem como fazer a obra de Deus sozinho. Ninguém consegue fazer nada sozinho. O Senhor Jesus Cristo, Ele orou a Deus, e assim Ele consagrou, foi atrás dos discípulos, para que assim os discípulos fizessem também a obra do Senhor. E hoje estamos aí com esse ministério. Eu acredito muito, em 2019, que essa bênção que o Senhor está nos colocando é uma bênção pela qual já vem de anos, por chamadas, por profecias, e nós estamos aí. Vamos somar força, vamos somar união, juntamente com o nosso querido pastor, e vamos se unir, irmãos. E eu entendo o seguinte, que praca não vai levar ninguém para o céu. Não importa se é a minha igreja, não importa se é a igreja do A, do B, do C. O que é importante é nós fazer a obra do Senhor Jesus. Aí muitos se perguntam, mas o que aconteceu com aquela igreja? Aquela igreja ficou, irmãos. Aquilo era só uma praca. Na verdade, o ministério continua ativo. O ministério, na verdade, somos nós. Não é praca. O ministério somos nós. O chamado Deus tem é com pessoas, não com praca. É lamentável quando nós vemos pessoas que se titulam, ah, eu sou do ministério, eu sou da igreja, eu não posso visitar você, eu não posso ir na tua igreja, porque a minha igreja, o meu ministério não permite. Isso não é servir a Deus, irmãos. Isso nunca foi servir a Deus. O Senhor me mostrou ao longo desse tempo, e o Senhor trabalhou comigo, a respeito disso. Quantas e quantas campanhas nós abrimos, e eu não estava anunciando a palavra somente para o ministério. Nós temos aí um grupo de oração, tochas acesas, faz parte do ministério, mas o ministério é chamada. O ministério não é praca. E que nós possamos, irmãos, se desprender da praca. Para nós fazermos a obra do Senhor, é necessário que nós venhamos ter união, nós venhamos ter comunhão com Cristo. Nós lemos tanto, entendemos tanto, achamos tão bonito. Salmo 133, quando o salmista Davi fala com bom e suave, é que os irmãos vivem em união, mas é tão lamentável, quando nós vemos quantos líderes, pessoas, que ficam puxando, parece que a farinha é só para o seu lado. Não vamos fazer mais isso, irmãos. Se nós queremos que o reino de Deus cresça na terra, é preciso nós se unirmos, e pararmos de ser egoísta, e acharmos que temos alguma coisa, temos uma praca, temos uma igreja. Nós não temos, nós temos sim, um lugar para congregar, e para servir a Deus. Infelizmente, nós precisamos titular por um nome, mas lá no céu não vai ter praca nenhuma. Lá no céu não vai ter a igreja do A, do B, do C, do... Não, não, não. Lá vai ter um povo remido, lavado pelo sangue do Cordeiro. Então, que nós possamos compreender a obra do Senhor. O testemunho que eu tenho para os irmãos é isso, que Deus, Ele nos prosperou. Esse ano, 2018, o Senhor fez grandes maravilhas em nossa vida. Conseguimos reformar o caminhãozinho que Deus nos deu e ficou muito bonito. E conseguimos, assim, arrecadarmos, né, coletas e ofertas e dízimo para reconstrução, para construir a igreja do Senhor. Então, isso que estamos mostrando, pedindo para a colaboração dos irmãos, não é para o homem, não é para mim. Quando eu e você morrer, nada disso nós vamos levar. A Bíblia diz que não viemos a esse mundo e não tornaremos. Tudo vai ficar aqui. Então, vamos... Vamos unir a nossa fé, a nossa esperança em Cristo. Vamos unir a nossa força em Deus. Por que que Deus nos revelou essa campanha de Neemias? Para desmontar, para desmascarar essa grandice, essa religiosidade de pessoas que acham que a sua igreja, o seu ministério é melhor do que o A, do B, do C. Não, meu irmão. Nós não somos melhor do que ninguém. Todos nós, a Bíblia diz que todos nós somos pecadores e necessitamos da graça do Senhor. Quando nós vemos aqui nessa campanha, Neemias, ele, um simples servo de Deus. Neemias, para quem não sabe, era um copeiro. O que que é um copeiro? Era um servidor na casa do Senhor, na casa do rei. Era um servidor que se tornou um grande líder. Só que, para ele ser líder, ele teve que servir. É interessante que muitas pessoas querem liderar, mas não querem obedecer. Muitas pessoas querem ser líder, mas não sabem ouvir. Que nós possamos aprender a ouvir, a aprender, aprender a servir, irmãos. porque é melhor servir do que ser servido. O próprio Senhor Jesus, ele mostra isso na sua palavra. Ele não veio a esse mundo para ser servido, ele veio para servir. Isso nos dá uma lição que sendo Jesus, sendo ele Deus, ele serviu a humanidade. Quem somos nós para queremos ser servido? Que nós possamos servir, que nós possamos, ser um canal de bênção para cada um e que nós possamos fazer a obra do Senhor. Deus nos prosperou, que nem eu disse, no ano 2018, e não vai ser diferente, no ano 2019. Assim, nós cremos que Deus continuará com esse lindo propósito, porque o importante é você fazer a obra de Deus. Não importa o bem que você tem. Tudo o que você tem foi dado por Deus. Nada do que você tem, seja do pouco ao muito, nada do que você tem é teu. Tudo foi dado por Deus. Então, que nós possamos fazer a obra do Senhor. E vamos, sem medir esforços, vamos fazer a obra do Senhor. eu mostrei aqui esta passagem, essa campanha de Nemias. Eu espero que você acompanhou essa linda trajetória de Nemias. Nemias, um simples copeiro, se torna um grande líder. E é muito importante que nós venhamos aprender a servir a obra do Senhor. porque assim nós fazemos. Deus, com certeza, Ele vai nos abençoar. Vai abençoar você, vai abençoar tua casa, vai abençoar tua família. Então, vamos parar de ser religiosos. Vamos fazer a obra de Deus. Vamos unir fé, vamos unir força. Você já imaginou se todas as igrejas, todas elas, amassem o seu irmão de verdade? nós seríamos cada vez mais fortes. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Muitas pessoas pensam na praca, não tem que ser a minha igreja, tem que ser o meu ministério. Não, não é, meu irmão. Se Deus não for na tua igreja, vai ser só uma praca. Se Deus não for no seu ministério, vai ser só um ministério. Não, nós temos que entender o chamado de Deus. se Deus nos chamou, com certeza, tem um compromisso a ser cumprido. Deus vela pela sua palavra. Deus vela pela sua promessa. Deus cumpre aquilo que Ele fala. E é importante nós sabermos disso. Eu tive um grande propósito com Deus. Estou aí contando meu grande testemunho de fé que Deus fez e está fazendo ainda na minha vida. eu espero que nós venhamos ter a mesma visão para fazer a obra de Deus. Vamos se unir à igreja A, B, C, D, não importa. Você serve a Cristo? Existe só um céu, meu irmão. Não existe o céu da igreja A, da igreja B, não. Só existe um céu. então que nós possamos compreender o evangelho de Jesus e fazer a obra do Senhor para que assim nós possamos chegar ao reino de Deus. Em Neemias capítulo 1 versículo 5 ao 11 nós vamos ver a oração de Neemias e diz assim capítulo 1 versículo 5 ao 11 e diz Ah Senhor Deus do céu Deus grande e terrível que guarde o conceito e a dignidade para com aqueles que te amam e guarde os teus mandamentos esteja pois atento aos teus ouvidos os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que hoje faço perante ti e de dia e de noite pelos filhos de Israel teus servo e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que pecamos contra ti também eu e a casa de meu pai pecamos de modo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos nem os estatutos nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo lembra-te pois da palavra que ordenaste a Moisés teu servo dizendo vós vós transgredirei e vós espalharei entre os povos e vós convertereis a mim e guardarei os meus mandamentos e os farei então ainda que os vossos rejeitados estejam no capo do céu e de lá os ajuntarei os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome estes ainda são teu servo e teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão ah Senhor esteja pois atento aos teus ouvidos a oração do teu servo a oração do teu servo que desejam temer o teu nome faz prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem então era eu o copeiro do rei a oração de Neemias é a pura realidade que nós devemos compreender compreenda a palavra de Deus meu irmão se quer fazer a obra do Senhor se quer realmente fazer a vontade de Deus vamos se unir vamos amar mais o nosso irmão o nosso próximo vamos parar de ficar dividindo a obra do Senhor sabe por que Neemias foi vitorioso sabe por que Neemias conseguiu reconstruir o templo e fazer que a glória do Senhor viesse novamente porque porque teve união Neemias teve cooperadores que guerreavam lutavam uma espada na mão e a outra na obra do Senhor uma espada na mão e a outra a mão no tijolo colocando assentando os tijolos dia e noite a Bíblia nos ensinou sobre essa lição dia e noite esse povo não cessou até que a obra do Senhor foi feita espero que você compreenda esta campanha essa campanha é para que nós aprendemos a servir a Deus essa campanha foi feita para que nós reconhecemos o poderio de Deus sobre a nossa vida eu termino essa campanha com chave de ouro e cantando o hino da vitória dizendo até que o Senhor nos tenha abençoado então não pense não pense ah mas o que que eu o que que eu vou ganhar se eu ajudar nessa obra porque não é a minha igreja não é o meu ministério meu irmão você está trabalhando para Jesus você não está trabalhando para o homem você está trabalhando para Deus para o reino do céu então faça a obra de Deus com amor com zelo com carinho e com certeza Deus te dará a vitória assim como Deus foi com Neemias Deus será com você também assim como Deus está sendo comigo abençoando-nos prosperando Deus também vai ser a tua vida basta nós começarmos realmente a fazer a obra de Deus sem ficar dizendo o A o B o C não é o nosso nome que tem que aparecer não é o nome da praca que tem que aparecer é o nome do Senhor Jesus é o nome do Senhor Jesus que tem que resplandecer veja a oração de Neemias que nós possamos compreender a obra do Senhor amém Deus te abençoe Deus te guarde e eu fecho essa campanha orando orando e pedindo a graça de Deus sobre a tua vida que nós possamos ser unidos irmãos e fazer a obra de Deus amém amado e soberano Deus Pai que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nós te damos graça Senhor eu te louvo ó Pai amado por tudo que o Senhor tem feito espero meu Deus meu Pai que o Senhor toque no coração Espírito Santo toque no coração desse irmão dessa irmã essa pessoa que se sente abatida cansada desesperada pensando em desistir Senhor coloca um espírito de ânimo de coragem de ousadia na vida dela que ela possa Senhor meu Deus assumir Senhor o compromisso em fazer a tua obra meu Deus abençoe esse teu servo esse irmão Senhor que tanto é perseguido essa pessoa meu Deus que tanto tem lutado pela vitória pela bênção oh Jesus querido aqui nessa missão nesta mensagem nessa campanha que ela quase tivemos ó Pai nós aprendimos tanto sobre a sua palavra Senhor fortalece o irmão fortalece ele nessa área que ele necessita Senhor talvez meu Deus nós estamos pedindo de uma forma errada mas ajuda nos ó Pai a pedir da forma certa para o teu reino para a tua justiça para o teu amor que nós possamos buscar o teu reino Senhor nos dias que estamos vivendo na terra os fins dos tempos que nós possamos fazer realmente a tua obra do jeito que o Senhor nos pede a fazer meu Deus nos ensina capacita cada irmã a cada líder a cada obreiro a cada cabeça a cada um meu Deus que tem sede de vitória que tem sede de vencer capacita cada um deles ó Pai para fazer a tua obra meu Deus eu oro desde já o abençoo esse irmão essa irmã meu Pai em nome de Jesus em nome de Jesus meu irmão minha irmã seja abençoado seja guardado pelo Pai pelo Filho e pelo Espírito Santo eu oro em nome do Senhor Jesus desde já eu te agradeço muito obrigado Jesus louvado seja o nome do Senhor seja abençoado meu irmão minha irmã em nome do Senhor Jesus esse foi o testemunho que eu tinha a contar aos irmãos que Deus brade fale cada vez mais no teu coração e vamos se unir meus irmãos vamos ajudar nessa obra essa obra não pode parar amém Deus abençoe tua vida Deus te guarde tenham todos uma ótima noite na presença de Jesus